Oh rapaziada boa, esse é o viciado do mamicônio da saúde, pode, tudo pode ser, podemos ir, na luta nossa, nós podemos, podemos, não pode, pode. É possível pensar que uma ideia que era apenas uma ideia 20 anos atrás, ela ganhou materialidade. Então é uma utopia que já demonstrou que é possível, que é possível de ser realizada. Isso é um grande êxito. Por outro lado, é um momento delicado, porque nós não podemos, a gente vai sempre correr o risco de mesmo tendo o número de serviços que a gente tem, de ter uma política pública de Estado que assegura a existência desses serviços, da gente no cotidiano não superar as prescrições e as restrições que a lógica manicomial impõe e com a qual ela nos forma. Então, para nós, trabalhadores, é um momento muito interessante, porque é refletir as contradições da prática a partir da própria prática, e não a partir de uma abstração. Todos nós temos uma dimensão que pode, em função do que a vida nos provoca, do que a vida nos exige, pode nos levar a momentos, a situações de exasperação, de desorganização, de desmontagem da nossa identidade, e que nessas horas, o que a gente precisa é fundamentalmente encontrar um outro na sociedade que nos faça suporte, que seja solidário, que nos dê a mão. Talvez essa seja a lição, a mensagem, a ideia, a força desse ideal da luta por uma sociedade sem manicômio, que nós pretendemos aqui estarmos revivendo, revigorando e radicalizando novamente, numa intervenção que possa promover a melhoria da vida, da qualidade da vida dessas pessoas. Marli, Marli, Marli. Esquerra, irmã, esquerra, irmã. Essa roupa aqui, há 20 anos, quando foram lançados os direitos do doente mental, nós trabalhadores saímos às ruas levando os cartazes, dizendo que eles agora tinham direitos, e que a gente devia fazer com que esses direitos fossem respeitados. Então, nós trabalhadores saímos às ruas levando esses cartazes para mostrar para a população. Naquela época, nós trabalhadores, e eu, no caso, botei essa roupa para mostrar para a população que atrás dos muros não existia o colorido, o bonito, e que eles queriam estar junto nessa luta, mas não podiam porque eles estavam no São Pedro. Então, nós saímos e mostramos a população, e hoje, a Marli, ela está indo, porque ela não está mais no São Pedro. Ela está indo à rua com essa roupa, que significa muito para nós, trabalhadores, que na época lutamos. E até hoje, a gente continua lutando para que esse direito do doente mental sair fora do hospital psiquiátrico, e ser tratado com dignidade, com respeito, eles agora vão poder fazer isso. Então, ela está fazendo isso. Hoje, ela está indo na frente dessa passeata, para mostrar que ela também pode, que ela também tem direito. Daí, é partida! Aplausos 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 Há de novo um futuro, outro bote no escuro, outro barco com furo, outro mar. Há de novo um futuro, outro bote no escuro, outro barco com furo, outro mar. Há de novo um futuro, outro bote no escuro, outro barco com furo, outro mar. Há de novo um futuro, outro bote no escuro, outro barco com furo, outro mar. Há de novo um futuro, outro barco com furo, outro mar. Há de novo um futuro, outro mar.